Música Santa Mãe de Deus, eu hoje venho aqui Descansar meu coração Pedir a tua intercessão Se Deus te escolheu, quem sou eu Para não me abandonar Recorra ao teu abrigo Sempre lá Jesus está Sim, eu sei Eu sei Ele escuta a tua voz Sim, eu sei Eu sei Lá em casa Não é a hora, mas a tua voz Ele me acolhe Mãe do céu Ó minha Mãe Maria Música 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 Música